Voltamos agora com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Um homem de 58 anos foi preso pela polícia em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, acusado de abusar sexualmente de uma criança da família, uma menina de apenas 10 anos de idade. Ele prestou depoimento na Delegacia Regional aqui de Linhares e já está no Centro de Detenção Provisória, o CDP da Serra. Segundo a Polícia Civil, esse foi o 38º suspeito desse tipo de crime a ser preso em Linhares só em 2024. Infelizmente, né? Vamos agora a São Mateus saber os destaques da região norte com o nosso colega Jota Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isto mesmo, Cláudio. Em menos de 24 horas após o crime que chocou a cidade, as polícias, civil e militar, eles chegaram aos acusados, um de 18, 22 e 52 anos. As câmeras de vídeo monitoramento ajudaram a polícia a identificar os suspeitos. Verificamos as imagens de circuito de vídeo monitoramento ali das imediações e pudemos perceber que havia um veículo na noite anterior em que desembarcavam alguns homens e tomavam o sentido da casa da vítima. E um desses homens, como já é conhecido da polícia, nós conseguimos identificá-lo. A partir de então, nós seguimos até o bairro onde ele reside e quando ele percebeu a aproximação dos policiais, civis e militares, ele empreendeu fuga. Nós também conseguimos localizar o veículo e conseguimos localizar nesse bairro outros suspeitos. Então, esse suspeito mesmo que empreendeu fuga, nós também conseguimos localizá-lo e conduzi-lo até a delegacia. De acordo com o delegado, o caso está sendo tratado inicialmente como latrocínio, roubo seguido de morte. Então, a tipificação desse crime inicial se amolda ao crime de latrocínio, porque nós verificamos esse aspecto patrimonial. Agora, sem prejuízo, as investigações vão seguir e ainda existem algumas questões que precisam ser esclarecidas. O fato de que eles ficaram algum tempo ali dentro da residência da vítima, verificar se eles já conheciam a vítima e qual é a relação que eles estabeleciam entre si. Valéria Ferrujini, 57 anos, era uma mulher trans muito conhecida na cidade. O corpo da vítima foi encontrado na manhã dessa quarta-feira pelo irmão dela, no porão da casa onde morava, no centro de Nova Venécia. O delegado afirma que ainda faltam algumas informações sobre o crime e a prisão de uma quarta pessoa envolvida.